De jogo em Brasília, os porcos ganharam de novo, irmão. 1 a 0 pros porcos, graça. A burrice do time do Vasco, que me entregou uma bola de graça. Vendo no 30 televisores lá, vendo o lance, e faz uma barbaridade dessa. O Vasco foi carfado. Mas o que mais me impressionou é a narração. Vai ter que chamar, o VAR vai ter que chamar. Olha aí, tá dentro da área. Gente, não tem mais como ser um pouco menos clubista, um pouco mais imparcial a narração dessa emissora? Rapaziada, aproveitou das reações dos antes após o Palmeiras vencer o Vasco. Tiver colado, ter colado no Botafogo a mesma vez. O Palmeiras tem confronto direto. Então os rivais aí, os antes, estão bem preocupados porque o Palmeiras pode ser tricampeão seguido. Mas bora lá ver, já deixa o like e se inscreve. Se você gosta desse estilo de vídeo, né, que bora reagir que no final eu dou uma opinião sobre o jogo e também sobre as reações. Todos os créditos aqui embaixo e bora lá. De jogo em Brasília, os porcos ganharam de novo, irmão. 1x0 pros porcos, graça. A burrice do time do Vasco, que me entregou uma bola de graça. Pro Piriquitão fazer o gol, igual o Felipe Melo, onde, graças a Deus, entregou pro Botafogo. Jogou contra o Palmeiras, o E-Wolf. Uf, 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 uf. Mas enfim, os porcos ganharam, irmão. Os porcos ganharam de novo e segue. Ali, ó. No putico do Botafogo, irmão. Vai ser até dezembro, assim. Agora eu vou te falar uma parada, hein. Que que deram pro Espiritão tomar? Que que deram? Até bicicleta ele tentou, irmão. Tá tomando santo daima, tá comendo cogumelo azul. Não é possível, velho. E teve um lance polêmico, um cruzamento ali do Vasco. A bola bateu na mão do Vanderland, se eu não me engano. Foi dentro da área, o Giz deu fora, o VAR chamou, anulou. Anulou certo, não foi pênalti. Acho que não é pênalti, nem aqui nem naquilo. A bola tá colada ali no botico dele, irmão. Pelo amor de Deus. Enfim, 1 a 0, o Palmeiras. Os palmeirenses felizes aí em Brasília. Um calor dos infernos. E ganharam de novo. Ganharam de um segue assim, né. Acho que são cinco vitórias seguidas desses porcos, irmão. Brincadeira. Uma secada. Não para você cá. Até perder esse título, seus porcados lazarenta. De jogo numa nega rincha. 1 a 0, o Palmeiras. Palmeiras continua na cola do Botafogo. Continua brigando pelo tri-brasileirão consecutivo, né. Palmeiras, primeiro tempo foi muito bem. O Vasco no segundo tempo. Depois da entrada do Coutinho, dominou. Após de bola, as ações. Teve até algumas oportunidades para empatar. Mas o Everton fechou o gol. E muita polêmica em volta desse lance aqui. Que não tem polêmica. Gente, olha onde está a mão. E olha o quadril do Vanderlande. Se ele tirar a mão ali, a bola bate no bumbum dele. No bumbum do Vanderlande. Então, gente. O que mais me deixa chateado, sabe o que é? Não tem gente clubista de todo jeito. Eu sou porintiano. E eu sou a favor do futebol correto, honesto e limpo. Para mim, isso aqui não foi pênalti. Mas eu vejo gente falando. John Texter sempre teve razão. O Texter tem razão. O Texter estava avisando. Quando vocês dão voz para um idiota desse. Para um boçal. Para um babaca. Do nível do Texter. Que só faz manchar o futebol brasileiro. Que fala que o futebol brasileiro é manipulado. Que tem combinação de resultado. Vocês estão dando voz para um tonto. Para um idiota. Fala que é Barmeiras. Que o Palmeiras foi ajudado. Que a arbitragem está ajudando o Palmeiras. Fala isso. Mas, pelo amor de Deus. Nunca digam que o Texter tem razão. É da palavra. É da margem para um tonto. Na minha opinião, isso aqui não é pênalti. Não é pênalti. A mão dele está colada no quadril. Agora, se você discorda. Fala que foi ajudado. Mas, dá crédito para o Texter. Mano, Palmeiras vitória importantíssima do Palmeiras. Palmeiras vence. Quase o Palmeiras faz o segundo gol aqui. Com o Lázaro. Crack no jogo. Né, o Jardim. Tá certo? Eu achei que o Vasco... Ó, quase o gol do Palmeiras aqui, mano. Quase o gol do Lázaro. Vitória importante do Palmeiras. O Palmeiras segue vivíssimo para tentar ter tricampeão seguido. Tá certo? O Palmeiras segue vivo aí. O Botafogo na cola no Botafogo. Eu olhando o lance de número do pênalti, rapaz. Eu acho que... Eu estava achando que ele tinha marcado errado, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Clasificação. Aqui é a classificação. O Palmeiras segue vivíssimo aqui, mano. Ó, classificação. Botafogo, 56. Palmeiras, 53. Fortaleza, 52. Flamengo, São Paulo, logo abaixo. Lá com 45. E 44. O São Paulo, tá certo, mano? Perto, debaixo da tabela lá. Quem ganhou? O Atlético Mineiro meteu 3x0. Já disse o Bregantino, antes dele. A gente com o Bregantino podia cair, mano. Podia cair. E eu olhando o lance de novo, parece que eu acho que também não foi pênalti, não, mano. É que a arbitragem, cada árbitro dá um critério, né? No jogo São Paulo e Palmeiras, teve um lance desse do Lucas e não marcaram o pênalti. A bola tava aí encostada nas costas dele, de costas, sei lá. É que ele marcou, eu achei que ele tinha marcado errado, que ele tinha marcado fora da área. Porque foi dentro da área, mas ele foi, viu? Acabou de acontecer esse lance aqui, né? No jogo entre Vasco e Palmeiras, lá no Mané Garrincha. Onde a bola bate no braço do Vanderlán. O árbitro deu a falta fora da área. E o VAR chamou ele pra revisar e tal. Eu acho que a decisão dele foi acertada. Não foi pênalti. Vanderlán, a mão dele tá muito próxima do corpo. Tá muito próxima ali do bumbum do Vanderlán, né? Mas o que mais me impressionou é a narração. Vai ter que chamar. O VAR vai ter que chamar. Olha aí. Tá dentro da área. Gente, não tem como ser um pouco menos clubista, um pouco mais imparcial a narração dessa emissora? Não dá? Eles não conseguem, eles não se controlam em narrar, querer falar com alguma coisa a favor do time do Rio de Janeiro. E aí, tá aqui na cara. Cara, ele deu a falta pra esperar realmente o VAR chamar pra ver se foi dentro ou fora. O que ele não esperava é que a mão não era deliberada, não era pra pênalti. Mas o árbitro acertou na decisão em anular tudo. Não deu pênalti, não deu falta, bola ao chão. Mas ó, Luiz Roberto, pelo amor de Deus, não tem que chamar. Vai ter que chamar. Olha isso. A mão dentro da área. O desespero do narrador. Que hora que chama, só faltou ele que vai bater na mão dos caras. Chamou. Que coisa feia, hein? Que coisa feia, hein? Olá, meus amigos. Olá, nação Tricolor. Obviamente, tô esperando aqui o jogo do nosso Tricolor. Mas aconteceu um lance aqui no jogo Vasco e as Pepa. Inacreditável. O cara dentro da área, o jogador do Vasco, cruzou ele, tá com a mão aqui, veio abaixando, bateu na mão. Tirou. A direção da bola, bateu. Pênalti, claro, isso foi dentro da área. Pior, o juiz deu falta no campo. Ele deu falta, falta. Aí tá esperando o VAR, o VAR chama, olha, olha, olha. E não dá nem falta e nem pênalti, isso é uma vergonha. Essa arbitragem é uma vergonha, uma bosta. Esse VAR é uma bosta. O cara vendo no... Trinta televisores lá, vendo o lance e faz uma barbaridade dessa. O Vasco foi garfado. Será que eles estão querendo aí a CBF, sei lá, arbitragem, né? Que as Pepas sejam tricampeão em sequência, igual ao maior do Brasil, que é o único clube, né? O Centro Futebol Clube é o único tricampeão brasileiro em sequência. 2006, 2007 e 2008. Será que eles estão fazendo tudo para os caras ficarem igual a gente? Vergonha, vergonha, vergonha. Valeu, daqui a pouco a gente vê o jogo de São Paulo. Eu tinha que me falar isso. E foi vergonhoso esse lance. Meu Deus, que nojo. Esse foi dentro da área. Foi dentro da área. Foi dentro da área. E me parece que essa câmera que a gente vai mostrar para você... Vamos ver de novo? Foi dentro da área. Então o Júlio Vato, ele marcou por precaução, porque é aquela história, né? Possível pênalti para o Vato, mas foi dentro da área. E eu acho que o Júlio Vato Rodrigues, que é o posicionamento, terá que chamar... A galera estava demorando, né? A galera estava demorando. A gente só chega e não está vindo lá, né? Aí está vendo o Vato. Marcou falta, bola na mão, mas eu acho que foi dentro da área. É dentro da área. Dentro da área. Dentro da área. Foi pênalti isso aí, mano. Isso aí foi pênalti. Vamos ver o que o Vato vai fazer. Da área. Ah, ele vai ver se foi mão de pênalti. Bateu na mão. Agora ele vai ver se vai dar pênalti. Travou o treinão da hora aqui, rapaz. Rapaziada, Palmeiras muito forte por mais um triste campeonato aí. Seguido coisa que só São Paulo conseguiu. E o Palmeiras vem muito forte aí. Tem muitos jogos ainda para acontecer. O Botafogo está disputando outros torneios. Então vai oscilar o time no Brasileirão. E o Palmeiras só descansa na próxima semana. Depois de sete ou seis dias. Joga novamente. E o Palmeiras tem que contar condição. Com o elenco e com todo mundo descansando. Para ser campeão desse Brasileirão. Mas comenta o seu opinião, rapaziada. Sobre vocês. Quem acha que será campeão, rapaziada. Palmeiras, Botafogo. Fortaleza, que ganhou em Goleobahia. Também tem outros bastantes times muito fortes de elenco. Principalmente Flamengo. Mas comenta o seu opinião sobre os rivais. Também tentaram ser que o Palmeiras não conseguiu. Já deixa o like. Se inscreve. Tamo junto. E falou.